O jogo foi péssimo, mas sinceramente eu acho que foi péssimo também pela boa qualidade do desempenho da Chapecoense. Não é que tenha sido péssimo, é que o sistema defensivo da Chapecoense funcionou muito bem. Com 10 jogadores, ainda nós furamos o bloqueio, fizemos o primeiro gol já de saída, mas eles não saíram, não saíram do sistema. Marcaram muito atrás ainda e com ótimas puxadas de contra-ataque. Então o time sempre perigoso, não é a primeira vez que eu ia dizer, não, na verdade o Fluminense nunca venceu a Chapecoense, não sei porquê, mas se for como aconteceu hoje, mérito para a postura do adversário, nós assim mesmo saímos na frente. O sistema defensivo com puxadas rápidas ficou melhor para a Chapecoense do que para o Fluminense.